Gente, olha só que coisa mais linda. Olha aqui o pé de jaca, quantas jacas que tem. Deixa eu mostrar aqui para vocês até onde tem jaca. Que coisa mais linda. Tem jaquinha pequenininha, tem jaquinha no meio do pé aqui que ela vai crescer e não vai ter como tirar. Olha aqui o tamanzinho. Olha aqui. Que coisa mais. Olha aqui. Tamanho. Olha lá. Então olha aqui. Bem aqui embaixo. Bem aqui embaixo. Aqui dá para fazer carne de jaca. É só pegar ela aqui, cortar e cozinhar. E os caroços, a gente dá jaca, quando a gente come jaca, a gente aproveita tudo. Os caroços dá para fazer farofa. Olha aqui que bonitinho. Tem muita jaca. Deixa eu virar aqui desse lado. Vou virar aqui para o outro lado aqui, que eu estou com o meu pé machucado. Então tem que ir devagarzinho para não acabar de machucar. Olha ali. Bem no meio ali da madeira entre os dois galhos, deu uma jaca. Olha essa aqui, minha queridinha. E está dando jaca de todos os tamanhos. É uma delícia, hein? Deu uma vinha aqui comer jaca no pé. Tão maravilhosa que está. Achei interessante essa aqui do meio. Essa aqui do meio aqui, ela está crescendo de comprida. Olha aquelas lá em cima ali. Que maravilha. Olha que jaca linda. É encantador, né? Tanta beleza que é. A minha amiga daqui diz que não gosta de jaca, não. Muito fedida. Eu adoro. Eu ainda vou vir aqui comer aqui, ó. Aqui nesse baixinho aqui, ó. Vou vir comer jaca aqui, ó. No pé. Agora nós vamos catar aqui, desse almeirão aqui, que é uma delícia. Olha como que está lindo. E está dando florzinha, olha. Eles vão cortar tudinho, né? Olha. Acho que não vai dar tempo nem de eu pegar a semente dele. Mas tem pezinho pequenininho ali, ó. Deixa eu ver, dá para arrancar pezinho pequenininho. Olha. Olha lá. Está catando ali para nós fazer uma saladona. Bem gostosa. Agora aqui mostras maravilhosas. Olha aqui. Que tamanho de esmanga. Só deu desse lado. Olha aqui. Que coisa linda, ó. Vou levar umas duas para eu fazer um suco de manga. Maravilhosa. Olha quantas. Olha aqui. As botadeiras. São tratadas assim com quirela. Olha lá. Estão tudo cantando, minhas lindas. Olha o tanto. Olha. É aqui do nosso paraíso. Aqui perto do nosso paraíso. Meu amigo Neide e Gilberto. Tem as galinhas. Aí espero que vocês gostem. Né? Beijo a todos. Tchau. 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 Obrigado.